Conta alguma aí, vai! Não coloque a imagem ainda não, deixa eu contar o que aconteceu então, Sal. Um pescador aqui do Paraná, ali de Guaíra, o apelido dele é Turcão. Chegou para os amigos dele e falou, ó, pesquei um peixe, um pintado. 40 quilos o pintado. Aí o pessoal começando, 40 quilos o quê, rapaz? Você não pescou isso não? Aí ele falou, não pesquei não? Então quer ver a foto? E ele tirou a foto. Dá uma olhada aí, ó. O peixe, Sal, 40 quilos, pesou um pintado que foi pescado ali no rio Paraná, em Guaíra. O Turcão que pegou esse peixe aí, depois, para levar para casa, inclusive, colocou como a gente viu, em cima da bicicleta, porque não tinha outro jeito, e levou o peixe embora, viu, Sal? O Turcão aí, ele achou, vou encher a minha caixinha verde ali, uns 3, 4 dourados, ou se não, uma tilapinha, alguma coisa. E olha aí, rapaz, o tamanho do peixe, hein, Bruno? Imagina a briga para tirar o peixe da água nesse caso aí, Sal. E ele estava com a varinha, um mulinetezinho pequenininho, Bruno? Não, disse que era aquela de madeira, Sal. Igual de pesqueiro, sabe? Sei. Parece que foi naquela. Não, aquela de... De bambu. Não, de bambu não aguenta tirar um peixe desse tamanho, não. Parece que foi. Não foi, não, hein. Quero ver na bicicleta dele se ele quer estar com mulinete ou se ele está com varinha de bambu. Não, ele deve ser um mulinete forte, né, porque para aguentar um bicho desse não é fácil. Você está louco, rapaz? É grande mesmo, muito obrigado. E essa daí não é história de pescador. Não é. Essa é a prova, tá com a foto, né? Provou, exatamente. Foi lá, pescou, tirou a foto de vários ângulos, inclusive, para não ter dúvida que era ele e o peixe de 40 quilos. E a informação de hoje você está sabendo ou não? Qual que é? Chamou todos os vizinhos para comer o peixe, sobrou ainda para o final de semana. É, vai sobrar para o fimzinho do ano, hein. É, obrigado, meu rei. Valeu, rei. O rei da pescaria, nosso Bruno Guilherme. Quantos peixes você já pescou no pesqueiro? Ah, eu acho que uns... um e meio.